Eu cresci em Amarante, tenho 27 anos e estudei Cenografia no Porto durante três anos, depois fiz um mestrado em Teoria e Crítica de Arte e foi nessa altura do mestrado que comecei a passar mais tempo a pintar, porque era mais teórico, então sentia essa falta de prática e de parte mais plástica e comecei a ir muito de uma forma autodidata e a ver muita coisa de outras pessoas e assim. Eu não tenho uma ideia definida à partida, não tenho um projeto, uma coisa que eu quero transmitir, não tenho. Tenho sim elementos gráficos, elementos visuais que me chamam a atenção por qualquer motivo e que eu conjugo e retrabalho e que depois aquilo dá um produto final. Esse produto final, no fundo um quadro, às vezes eu posso olhar para ele e naquele dia estou a pensar em qualquer coisa e aquilo quer me dizer qualquer coisa. Por exemplo, um título pode ajudar a que ele diga qualquer coisa. Tu és um bocado educado a corresponder a determinados padrões e então se tu vês uma figura, tu queres desenhar a figura de uma forma inconsciente tal e qual como ela é. Então este, passares por um ponto em que destróis completamente essa ideia, mas a figura ainda está lá, acho que é um processo mesmo complexo. Fazer aquela treta que se diz que é, parece que foi um miúdo que desenhou. Já, só que para chegar aí é que é o problema, porque o miúdo não tem bloqueios, como adulto é que tens. Agora fiz aquelas pseudo-esculturas, não são bem entre a escultura e a pintura, porque aquilo é, vai tridimensional, mas depois eu acabo a pintura a óleo por cima e aquilo é feito a partir de uma coisa que eu descobri de uma forma surreal, que é uma massa feita com farinha, sal e água, tipo aquilo não é cerâmica. E é fixe porque é uma coisa muito barata, tu podes comprar no supermercado, fazes em casa, não sujas nada, cozes no teu forno e pronto. Este quadro que eu escolhi faz parte de uma série extensa, que no fundo foi a série que popularizou esta artista, que é a série dos cavalos, em que ela faz pinturas em escala real destes animais. Mas pinta-os de uma forma quase isolada, não há um cenário, é quase como se fosse um ícone, uma coisa, um tótem de alguma maneira, que é repetida. Lembrei-me do trabalho dela, porquê? Porque recentemente, no meu próprio trabalho, eu tenho tido um elemento que se repete muitas vezes, que é um elemento de um animal também, que neste caso é uma vaca, no caso do meu trabalho, e não tinha assim uma grande razão de ser, era só porque, pronto, a forma e as texturas e conseguia criar composições interessantes à volta disso. Todas as figuras que aparecem são um pretexto para outra coisa, e essa outra coisa é a pintura em si mesmo, e por isso este meio, este limbo entre o figurativo e o abstrato, eu acho que é super forte no trabalho dela, e no fundo é mesmo sobre isso o trabalho dela. Ela usou estas figuras e pintou muito a partir da figura, numa altura em que o que estava em voga era a arte minimalista. Acaba por ser um trabalho muito disruptivo por causa disso. Quando tu repetes exaustivamente um elemento, eu acho que já é uma opinião pessoal e uma interpretação pessoal. É quase como quando repetes muitas vezes a mesma palavra e ela parece que perde o sentido, é um bocado a mesma coisa, mas visualmente. Eu acho que é brilhante a forma como ela consegue fazer isso, porque no fundo não é arte abstrata, toda a gente olha e reconhece que aquilo é uma figura, que é um cavalo, mas através desse tipo de estratégias, da repetição, da escala, do facto de aparecer isolado ou de só aparecerem dois, quase que pode ser uma sombra ou não, não se percebe bem se são dois cavalos, sendo o cavalo e a projeição, acho que ela consegue, no fundo, teorizar estas ideias todas, mas de uma forma plástica.